E aí, tudo bem com você? Hoje eu vou explicar para vocês duas coisas que vocês têm bastante dúvida. Usuários e permissões de acesso. O que é o usuário, quem pode ser, é o cara da minha equipe, o meu noivo e o que ele pode fazer dentro do evento, beleza? Então vamos para a ferramenta que lá vai ficar mais fácil de entender. Aqui você tem um evento criado, que a gente já explicou em outros vídeos como fazer isso, e nessa parte você tem os usuários do evento. O usuário pode ser tanto você, quanto um colaborador da sua equipe, quanto um noivo, noiva, debutante, que vai organizar o evento junto com você. Sobre as permissões, que significam o que cada usuário pode fazer dentro do evento, a gente dividiu em três permissões, bem simples, que você vai escolher de acordo com o que o seu colaborador ou o que o anfitrião do evento pode ver nesse evento específico. Esse é o usuário administrador desse evento, o Marua Mendes, e aqui você vê as opções de papéis que a gente tem para cada usuário. Caso a gente convide novos usuários, a gente também consegue editar isso. Quer ver como funciona? Bom, antes de explicar os papéis, primeiro você quer convidar essa pessoa para o evento, certo? Então vamos fazer rapidinho esses passos de como convidar um usuário. Dentro do evento, você já clicou naquele botão convidar usuário, e aqui você vê os usuários desse evento. Você insere o nome e o e-mail da pessoa, é isso que a gente precisa. Eu vou me convidar para esse evento, como se eu fosse o administrador dele. Está vendo esse reloginho laranja? Quer dizer que o usuário ainda não confirmou o convite, ainda não respondeu e fez o primeiro login na Mobilize. Mas assim que você criou esse convite, ele já recebe o e-mail da gente falando Pô, Tainante convidou participar do evento. O e-mail parece com esse aqui, olha. Depois que você clicou naquele botão convidar usuário, você inseriu o nome e o e-mail da pessoa, a gente, a Mobilize, vai enviar um e-mail para ela falando Pô, o Maruante convidou para organizar esse evento, clique nesse link para se registrar na Mobilize. Beleza? Assim que o usuário clicar nesse link, ele vai ver uma tela como essa. Cadastre-se no time do evento, o nome do evento e os dados dele. Se tiver tudo certo, ele clica em cadastrar. E aqui ele vai criar a conta dele, digitando uma senha e fazendo o cadastro. Beleza? Bom, beleza. Agora esse evento já tem dois usuários. Um é o Maruã, administrador do evento. E o outro é o Tainan, que por padrão entra como visualizador. Mas veja, clicando aqui você pode mudar os papéis desse usuário no evento. Mas o que são papéis? Agora vamos para a parte importante, que são as permissões que cada papel pode fazer dentro do evento. Uma outra dica legal é que caso você faça o convite e por um acaso, bem raro acontecer, o e-mail não chegue para o cliente ou para o colaborador desse evento, você pode vir aqui na Mobilize, copiar esse link, certo? E enviar, por exemplo, no WhatsApp. Colando esse link lá, o Mika, no caso, poderia clicar nesse link e direto já vir para o convite dele, para o evento Casamento Juninho e Lorraine. Beleza? Beleza. Agora que eu já convidei o Tainan e o Mika como colaboradores desse evento, eu vou definir o que cada um deles pode fazer dentro do evento. Beleza? Eu vou deixar o Mika como visualizador e eu vou deixar o Tain GFS ali como editor desse evento. Para mudar é fácil, é só você clicar aqui e selecionar o papel de cada um. O que é o administrador, o editor e o visualizador? Por padrão, o administrador pode fazer tudo que for possível dentro do evento, ou seja, ele tem todas as permissões liberadas naquele evento. O editor tem quase todas as permissões, menos algumas críticas, como, por exemplo, remover esse evento ou mudar as próprias permissões, os próprios papéis dos outros usuários. Ficou claro? Administrador pode fazer tudo, editor pode fazer tudo, menos algumas coisas, como remover o evento. E o visualizador, como o próprio nome já diz, pode ver tudo no evento, comentar e subir arquivos, certo? Porém, ele não pode criar nada, tarefa, fornecedor, ele não pode editar nada e ele também não pode remover as coisas do evento. Beleza? A lista de convidados, sim, ela ficou liberada para todos os papéis, então até mesmo o visualizador pode gerenciar a lista de convidados, que geralmente é algo que os anfitrões do evento cuidam, né? A lista de convidados. Ficou claro? Administrador, tudo. Editor, quase tudo. Visualizador, ver tudo, mas não pode criar, editar, nem remover as informações. Se inscreva no nosso canal no YouTube, siga a gente no Insta, cada vez coisas melhores por lá. Comenta aqui embaixo e manda inbox, fala com o Fidesz no suporte, o Suzano ali nos blogs. Segue a Mobilize! Fora isso, tem um vidinho muito top que saiu agora, falando sobre RSVP, você vai convidar todo mundo, vai ser um sucesso. Eu sou o Tarné da Mobilize, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho